Jornais de Madrid exaltam a atuação de Hendrick pela seleção brasileira em Wembley. O futuro jogador do Real Madrid é manchete nos sites Marca e o Jornal AS de Madrid. A atuação do atacante brasileiro Hendrick, 19 anos, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra. Nesse sábado, seu primeiro gol pela seleção e a vitória do time de Dorival Júnior. E aqui está a comemoração dele no jornal. A manchete diz, Hendrick conquista o Wembley. Destacou que o gol marcado aos 34 minutos do segundo tempo colocou o atacante 17 anos na história de Wembley como o mais jovem jogador a marcar no místico estádio e o quarto mais novo a fazer um gol pela seleção brasileira atrás de Pelé, Edu e Ronaldo. Com vocês, Hendrick. Foi a manchete de outro grande jornal da Espanha, o AS. Com vocês, Hendrick. Olha só como Hendrick chegou nas manchetes dos jornais europeus. Jornal Marca aqui. Jornal Marca está destacando aqui a vitória. A Inglaterra se rende a Hendrick e ao técnico com quem gosta no Sevilla. Vamos abrir a manchete aqui para ver o que está falando sobre Hendrick. Já colocaram a comemoração de Hendrick. Capas de domingo na Inglaterra. Se rende a Hendrick e ao técnico que ele gosta para o Sevilla. Vamos ver a galeria aqui. Olha, as capas aqui estão exaltando o jogador do Palmeiras que vai ser do Real Madrid. Muito interessante essa capa. Olha só a comemoração. Essa capa é muito linda. Depois de muitos anos, o Brasil ganha novamente o Wembley. Isso é sinal de bons tempos aí para a seleção. A última vez que o Brasil ganhou lá em Wembley foi em 81 na Era Zico. Agora vamos para o Jornal AS. Esse é o Jornal AS também. Publicou a manchete Hendrick na frente e o vídeo do gol aqui. Mas aqui tem direitos autorais. Não posso mostrar. Hendrick, o jovem 17 ano, do Palmeiras e propriedade do Real Madrid, marcou seu primeiro gol pelo Brasil na vitória sobre a Inglaterra. Uma grande estreia em meio à competição de aviões de papel que os torcedores ingleses criaram na hora em que monopolizou a grande parte dos holofotes durante os 45 minutos. Ambos selecionados entenderam que era hora de abrir o caminho para a mudança. Isso aí, Brasil. E também aqui o Jornal Argentino, também a mesma foto do Jornal AS publicou. Com o primeiro gol de Hendrick, o Brasil vence a Inglaterra. O mundo está se rendendo a esse grande jogador que vai fazer muita história aí nas competições aí da Europa, seleção brasileira. Esperamos que venha agora o ex. Está aí o gol de Hendrick. Esse menino vai longe. Jogadoraço. Comemoração aí com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior chutou, rebateu o Hendrick e aproveitou. Não adiantou os ingleses reclamarem. É isso aí. Parabéns à seleção de Dorival Júnior, que conseguiu a primeira vitória. É isso aí. Espero que gostem do vídeo. Deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.